Pessoal, algumas pessoas andaram me perguntando se o vinagre na madeira não mancha, porque eu falei que eu limpo alguns móveis com vinagre, então assim, quando você usa algum tipo de óleo ou algum produto na madeira, você não deve usar o vinagre porque pode manchar sim, mas móveis que você não usa óleo nenhum, o vinagre é a melhor pedida para limpar. Essa mesa aqui, esse tipo de madeira não pode usar produto com óleo, você está vendo assim branco, mas é o reflexo da cadeira aqui embaixo, então não pode usar, é só água, então quando eu usava água, eu percebi que a madeira ficava assim meio fosca, então eu passei a usar o vinagre e ela fica assim, olha, com esse brilho, vou mostrar assim, para ver se dá para ver. Mas eu não borrifo direto na madeira, você não deve borrifar o vinagre direto na madeira, você borrifa no seu pano e passa, olha só, as minhas toalhinhas não deixam pelo. Então, essa mesa aqui, as cadeiras, todas eu limpo com o pano umedecido com vinagre, olha, porque a madeira é igual, ela é bem lisinha, assim, bem brilhante. E o único produto que eu encontrei que deixa ela assim brilhando é o vinagre, já que não pode passar nenhum tipo de óleo. Então, olha, vê se dá para vocês verem o tanto que ela fica brilhando, não fica aquela película fosca. Esse móvel aqui também é do mesmo tipo de madeira, ele é tipo assim, vernizado, né, eu acho que é assim que fala. Então, eu também limpo ele com o vinagre, não pode usar o produto de madeira comum nele, sempre borrifando no pano e passando, tá? Olha só, ele fica bem brilhante, fica bem limpinho e essas toalhinhas que eu uso não deixa pelo. Então, essa é a minha dica de hoje, para você saber o tipo de móveis que você pode usar vinagre. Móveis que você não usa nenhum tipo de óleo, tá? Móveis sequinho, geralmente quando você compra, se você não quer que fique as marcas de mão, tudo, você começa limpando só com o vinagre e não usa nenhum tipo de óleo. Então, essa é a minha dica para hoje.